Boa tarde, boa tarde É porque a gente recebeu o ódio Não filma não, por favor, não filma não Não, 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 só a polícia Não, isso é filme interno Senhor, não filma não, por gentileza Vem cá, vê se a polícia vai dar uma verada Só de segurança Obrigado, hein Olha, só que a torça vai procurar a gente lá A polícia vai procurar a polícia 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 A polícia vai procurar a polícia